E aí rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Então pessoal, já faz um tempinho aí, que eu peguei esse Nintendo Wii aqui ó, o Black Edition. Peguei com um amigo meu aí, amigo Antônio. Fei ele junto com o PSP e outras coisas. E eu falei pra vocês que depois que eu fiz esse destrave nele, perfeito. E eu trazei e mostrei pra vocês. Então tá aqui pessoal, aproveitei e fiz uma limpezinha básica nele né. Ficou bem legal. Qualquer coisa eu deixo umas fotos aí mostrando pra vocês aí, quando eu fiz a limpeza. Tá aqui até a marca, quando eu abri ele, o lacre, ó. Aqui é o canto da bateria. Mas tá aí ó, tá em bom estado agora. E aí tava muito sujo né, ter esses arranhões assim, essas manchas. Mas isso aí é normal, é Black Piano, é assim mesmo. É, aqui nessa parte aqui do controle de GameCube, eu coloquei um adesivo. Como eu uso só um controle. E não... Sempre jogo só né. Não jogo com outra pessoa. Então eu deixei só um lado do controle aqui aberto. O outro eu deixei fechado. Então por que? Aí você fala, ô Jacone, mas não é só fechar a tampa depois? Mas aí fica aquele negócio que fica, tira e coloca o controle né. E se eu deixar ele assim aberto direto. É, senta poeira aqui tá. E daqui começa a pegar a poeira aqui nesses cantinhos. Então eu achei melhor tirar a tampinha. Tira a tampinha aqui. Certo? Passo isso aqui ó. Guarda a tampinha. Né. Coloca o controle de GameCube aqui. E as outras portas ficam fechadas. Então ele fica assim. Né. Eu jogando lá. Ou então, eu uso essa basezinha aqui ó. Arrumei essa basezinha. Pra quem sabe ele não veio com a base. Então ele vai ficar assim ó. Bonitão. Nessa base aqui. Certo? E aqui tá o controle. Também ó. Fiz uma limpezinha padrão nele. Vou deixar umas fotos mostrando aí pra vocês aí. Então é isso aí pessoal. Ficou um destrave 100% perfeito. Vou mostrar pra vocês como esse Wii ficou lindo por dentro. Beleza? Então. Eu vou posicionar a câmera aqui. E já que eu volto pra gente fazer o teste pessoal. Então pessoal. Já instalei o Wii. Vocês podem ver. Tá aqui no cantinho aqui ó. Coloquei o HD externo. Certo? Agora vamos ligar ele aqui. O controle. O controle eu fiz a limpeza nele também. Pronto. Já conectou. Já tá ligado. Então pessoal. Aí está o menu ó. Ficou bonito né. Bem colorido. Tem de tudo aqui que você imaginar. Programa pra você assistir. Vídeo. Vídeo. Músicas. Fotos. Temos aqui emulador de Game Boy. Super Nintendo. Emulador do Mami aqui ó. Os arcades aí. Muito bonito o emulador. Temos aqui o Neo Geo CD. Nintendinho. Aqui é o Nintendote. Pra ler os jogos de GameCube. Aqui outro programinha pra ler os jogos de Wii. Homebrain Xeno. Tem muita coisa pessoal. Vídeo. 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 Vamos aguardar um pouquinho. Depois eu vou fazer um teste aqui. Bem interessante com vocês. Então não sai aí não pessoal. Segura o vídeo aí até o final. Tenho certeza que vocês vão curtir esse vídeo aqui. Aqui tá o... Jogos de Wii né. Do HD externo. Aqui é aquele Super Mario lá. Que a equipe do Brasil aí fez ele em HD. Super Mario All Star. Muito bacana. Tem muito jogo aqui pessoal. Muito jogo ó. Jogão legal aqui ó. Tatsumi vs Capcom. Da hora esse jogo aí ó. Da hora né pessoal. Qualquer dia eu trago um joguinho desse aí pra vocês verem aí. Então tem muita coisa boa aqui pessoal. Tem muito jogo mesmo. Tem jogo demais. Call of Duty que eu gosto demais. Black Ops. Modern Wi-Fi 3. Capitão América. Tem jogo demais aí. Então vamos voltar. Eu quero mostrar um negócio pra vocês bem interessante aqui. Deixa eu voltar aqui pro menu. Voltar aqui pro menu pessoal. Segura o vídeo aí pessoal. Já deixa aquele likezinho aí. Pra ajudar aqui no crescimento do canal. Compartilha esse vídeo aí pessoal. Estamos quase chegando aos mil inscritos. Falta bem pouquinho. Então com a ajuda de vocês aí. A gente chega lá. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. O emulador pessoal. Do Mega Drive tá. E eu tô com o meu controlinho aqui da 8Bit Duo. Acho que vocês se lembram. É o M30 né. Versão Bluetooth. E eu vou conectar ele já no Wii aqui. Pra gente fazer o teste nesse emulador do Mega Drive. Que vai ficar perfeito. Vamos aguardar aí um pouquinho. As luzinhas tão piscando aqui ó. Pronto. Ficou só uma. Lembrando que aqui no menu. O controle não funciona tá pessoal. Porque no menu aqui. Precisa da barra de sensor. Certo. E o. O remoto né. Pra poder sair lá no ícone. Onde você quer. Mas depois que eu entrar aqui. No emulador. Aí sim. Você pode ficar de boa com esse controle aqui. Vamos lá. Pronto. Já deixei ele aqui do lado. Deixei ele aqui. Certo. E agora eu vou utilizar esse aqui pessoal. No emulador de Mega Drive. Olha que perfeição. Opa. Espera aí. O bicho ficou mirando. Deixa eu botar ele pra cá. Olha aí pessoal. Que bacana né. Se eu utilizar o. Controlinho aqui. No emulador de Mega Drive. É. Pra quem não sabe pessoal. O Mega Drive é um videogame bem complicado. Pra você fazer captura de vídeo. Não é toda a placa que captura os vídeos dele. Fica meio bugado. Mega Drive é bem complicado mesmo. Quem tem um sabe disso. Então futuramente. Talvez. Eu faça o vídeo apenas aqui. Pelo Wii ou Gamecube. É. É um emulador excelente. Eu posso usar esse controle aqui. Né. No Wii. De boa. Então. Eu vou entrar aqui pra vocês verem. E eu vou testar. Essa beleza aqui. Que tá todo mundo jogando. Esse Mortal Kombat né. O chinês agora fez um cartucho. E eu tenho também essa outra aqui pessoal. Mortal Kombat Trilogy tá. É. Pateado. É outra versão. Essa versão com uns sons diferentes. Músicas novas. Bem da hora. Isso aí é questão que vai receber pra outro vídeo. Isso aí. Então eu vou entrar aqui no tradicional mesmo. Dar um B aqui ó. E você vê que bacana pessoal. Você jogar Mortal Kombat aqui com esse controle. Rodando aqui no emulador do Wii. Que é perfeito. Aí. Já abriu normal. Dar um Start aqui. Não tem delay. Tá funcionando 100%. Aí. Olha. Bacana né pessoal. Dar um Start aí. Aqui também ó. Tudo tempo real. E aí está pessoal. Essa belezinha né. Então deixa eu escolher aqui um personagem que eu curto bastante. Que é esse aqui. Cabal. Vamos aqui mesmo no vício. Só pra gente fazer o teste. Um videozinho rápido mesmo. Só pra mostrar como é que ficou esse Wii pessoal. Ficou muito bonito. Bem configurado. Bem colorido. Desbloqueou perfeito. Backup da Nandi. Tudo certinho. Então deixa eu mostrar aqui. Eu vou ficar mostrando aqui o controle. E ao mesmo tempo vocês vão vendo aí o vídeo aí. Vamos lá. Essa mulher gosta de dar defesa. Opa. Errou essa mulher. Controle sempre o sempre pessoal. Muito bom aqui no Wii. Jogando de boa. É. Teve uma galera aí. Que foi lá no vídeo meu antigo aí. Falando que. Eu estava usando fake. Que eu estava usando emulador de PC. Né. Com esse controle. Não existe esse emulador aí de PC. Com aquele visual ali do Wii. Nem o menu do Wii no PC. Não pode ser daquela maneira ali. Né. Então está perfeito aqui no Wii mesmo. Deixa eu ver se eu passo a fatada aqui. Aí. Então. Se é fake. Eu vou ficar de boa aqui. Usando no meu fake. Né. Jogando com o meu controle aqui. Satisfeito no Wii. Então é isso aí pessoal. Obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um forte abraço. Falou pessoal. Um forte abraço. 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 Obrigado.